Eu fui à Barra do Porto Eu fui à Barra do Porto Com vento norte e nordeste Oh, Rio Alcaninha Com vento norte e nordeste Para ver se alcançava A filha do contramestre Oh, Rio Alcaninha A filha do contramestre Eu fui à Barra do Porto Com vento norte e nordeste Eu fui à Barra do Porto Fui num barquinho à bela Oh, Rio Alcaninha Fui num barquinho à bela Encontrei o meu amor Devortado à janela Oh, Rio Alcaninha Devortado à janela Eu fui à Barra do Porto Fui num barquinho à bela Fui num barquinho à bela Fui num barquinho à bela Para o mar Tenho rendas que me rendem Não quero mais trabalhar Fui num barquinho à bela Fui num barquinho à bela Fui num barquinho à bela